Música Yeah! Isto é pro 222, baila! E o rover! Rulovon! Nossa fragança vem badir toda a atmosfera Isto é pro 222 estilo caro e no ferro Eu sou aqui o vi esbalhar terror na pista Quando entramos no topo como um tentado terrorista Cabo tolero daqui só sai em lixo Tem o som nos pratos e merece a técnica Diz agora que eu floro não bate Tô criando um tipo de dano, assim eu sou o prato Venho embora doce até de madrugada Temos festas acusadas com damas e de marmelada Não sou duvidas que isto vai ficar boquedo Chegando com água na boca de muita gente Levanta já e te remexe na esterrada Não passa brincadeiras, é pra repensar uma morada Com catamentos na frente da minha arma Ressamos o seu grupo, lutamos tipo o tsunami Mas se não vale a pena negar Que eu sou de dançar ao ritmo do flow A estralar todo o seu charme Eu sinto os idosos de emoção E então também está cá E o ser humano é que vem com o fim Está a fazer acreditar Vamos seguir o seu dedo com o que é Memoriza, esteflou, 212 Ficamos com o or, vocês acham que eu cobro Calidez, DV, número 11 Rusty na produção, ainda temos DJ Tom Componentes suficientes para o acesso Ocultava-se elementos, não peleamos no inverso Muita missão, não se limita ao universo Não precisava, não precisa neste rap, quando se veste Maniga, sendos Arcos, vão se evitar o boycott Vem que são endogrifadas a coiote Pus fogo no beat do sensual Vos, 102 privados, eu posso O som vai aguentar nas colunas do teu boy Que lá no próximo motor da McLaren Imagina, man, why? Aqui é a dona Karen Apenas o watch, ok? A mim não vale a pena competir Não sabe ele, alem, promantem Eles vai, vem Caliguei, JV, que vale mais, tem Rappers na tua zona, sei que não tem Capaz ao preto, não se puxeres, boy, deem, gang Lá se sentando, tipo Jorge, por estrelas do pelo Fogo, a queda do cabelo, fico, o papo, o cabelo Deixar a meta, tipo Fretty, oube o coelho Rappers na tua autant, mãe, contraste o unknown MIMPT A LIMPT A LIMPT, wish go there, mimpt Eu já em dois e dois e doce no som, DJ Tom também está cá. E será em manhã, sem desistir, gostava de acreditar. Nosso ritmo, você deve só morrer, mas não vale a pena negar. Se você vai se dançar ao rico ou pro, a estrelação do teu chá em dois e doce no som, DJ Tom também está cá. E será em manhã, sem desistir, gostava de acreditar. Nosso ritmo, você deve só morrer. E será em manhã. A estrelação do teu chá em dois e doce no som, DJ Tom também está cá. E será em manhã, sem desistir, gostava de acreditar. Nosso ritmo, você deve só morrer, mas não vale a pena negar. Se você vai se dançar ao rico ou pro, a estrelação do teu chá em dois e doce no som, DJ Tom também está cá. E será em manhã, sem desistir, gostava de acreditar. Nosso ritmo, você deve só morrer, mas não vale a pena negar. Se você vai se dançar ao rico ou pro, a estrelação do teu chá.